Aqui estamos reunidos para louvar, agradecer a Deus pelo dom da vida, mas também pelo nosso dia como profissionais, como agente comunitário de saúde e de ademias. E que possamos, não só hoje, como todos os dias, ser esses multiplicadores, multiplicadores de informação e também, quem sabe, de prevenção à saúde, no qual estamos chamados a fazer. Como está aí o diálogo com a gestão municipal? Está caminhando, né? Graças a Deus as portas sempre estão abertas, quando assim necessitamos de ir em busca de informação também, busca de melhorias. Até agora, graças a Deus as portas continuam abertas. E que continuem, né? Aqui estamos também para ajudar a gestão e também querendo que ele nos ajude a caminhar. Recentemente que vocês aí ganharam o Clabit, o Notebook, para ajudar nesse trabalho que vocês estão... faz para o nosso município, né? Isso, para a melhoria do trabalho, né? Não só, está informatizando de modo geral. É, nosso município, graças a Deus, a gente foi agraciado com esse trabalho, né? Para ser ainda mais multiplicadores, como eu disse, daquilo que o senhor nos convidou a fazer, a realizar a cada dia. Obrigado, Janete. Parabéns por esse dia. Obrigada a você, Leandro. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando. Amém.